E essa aqui é pra frente, porque normalmente a pessoa tem poucos fios na frente e aqui grisalhando mais, então tem que ser tudo nessa sequência, tem que ser tudo perfeito. Doutora Ana, agora uma pergunta, desculpa, doutora Renata, uma pergunta relacionada ao que a senhora falou agora há pouco, que você falou agora há pouco, que foi que existem alguns casos de calvície que são motivados por questão de doença, e outros casos que são motivados por questão de hereditariedade. Agora, isso pode ser emocional também, de alguma forma? No caso do homem que tem calvície, ele pode ser afetado emocionalmente? Sim, tanto os homens quanto as mulheres, eu acho que são muito afetados pela calvície, dependente da causa. Mulher eu acho que é pior, né? Então o estresse pode ser uma causa, talvez? O estresse faz cair, todo tipo de queda de cabelo piora com o estresse. E a mulher até nota, desculpa, é a terceira vez que eu entendo. Pode falar, pode falar. Não, primeiras damas, primeiras damas. Eu só ia fazer um comentário, porque as mulheres também são muito afetadas pelo estresse, e talvez dá muito mais diferença na mulher do que no homem, quando esse estresse acaba afetando, e aí o cabelo cai, né? Uma situação que eu percebo, hoje com a progressiva, o cabelo da mulher cai. Cai bastante. Mas isso não vai afetar o cabelo dela de dentro para fora, é só de estética. Aí ela entra em pânico, porque cabelo, na história da humanidade, na história bíblica, o cabelo está envolvido com o homem, com o poder do homem, do ser humano, né? E aí ela entra em pânico, muitas raspa o cabelo, aí faz loucuras que não tinha necessidade. O que era? Procurar dermatologista, fazer o tratamento certo, usar uma prótese paliativa, que tira-se à noite. Ter calma. Eu acho que tem que ter calma, e a gente tem que tratar dos cabelos da gente, igual a gente trata dos nossos dentes. A gente não trata de seis, seis meses, é um hábito. Então, se quisermos envelhecer com cabelo, temos que tratar deles desde de jovem. A gente está vendo aqui, que é uma forma que você trabalha, né? Dos implantes, aliás, do implante capilar que se fala, né? Que você é prótese capilar. Agora tem também os implantes. Qual que é a diferença do implante? O implante como é feito? Transplante. É transplante que fala? É, o doutor que vai falar. É, porque o transplante de cabelo, na verdade, geralmente você tira uma faixa de cabelo aqui da região de trás. Isso é separado no microscópio, em unidades foliculares que a gente chama, que pode ter de um a quatro fios. E cada unidade folicular é implantada com agulhas na região que você pretende implantar. Então, o receptor é o próprio doador, vamos dizer assim. Ele tira uma faixa de cabelo dele e ele vai transplantar. Só que a minha pergunta é a seguinte, ele transplantou, implantou depois esse fio, esse fio, ele cria raiz novamente ou não? Sim, ele passa a ser um cabelo dali, fica ali. Ele vai crescer. Vai crescer, tudo novamente. E se ele cair novamente? Porque você tá lá, aquela coisa toda, shampoo excesso, o cabelo tem a sua vida útil, ele vai cair, nasce outro no lugar? Nasce, nasce outro no lugar, porque você colocou o bulge do cabelo, que é onde nasce o cabelo. E ativou ele, ativou aquele que havia caído, morrido, colocou de volta. Entendeu? A parte do bulge, que é a parte que faz o nosso cabelo. Eu achei como se fosse um cabelinho de boneca, eu achava. Não, mas é verdade que é muito dolorido também esse processo, não ou não? Não, tem que não. Anestesia local que faz com sedação, né? O paciente fica dormindo porque é demorado, né? Em torno de umas oito horas. Sem anestesia é dolorido, com certeza. É, com certeza. Mas é com anestesia local. A anestesia não tem problema nenhum. Os transplantes também, tá tudo evoluindo. Há um tempo atrás era muito feio. Hoje a gente vê transplantes a fios muito bonitos. Muito naturais. É super natural, porque tem que ter o cuidado sem plantar na forma correta, né? Colocar os cabelos, as unidades aplicadas de um fio, dois mais na frente, três e quatro atrás. A posição que você coloca é a posição que eles normalmente nascem, pra ficar natural. Pra ficar natural. Agora, a diferença do tratamento da mulher e do homem, diferencia? Ou é o mesmo tratamento? São medicamentos? O que que difere? O tratamento é bem semelhante, não muda muito não. Mulher a gente tende a evitar, principalmente mulher em idade fértil, você tende a evitar medicação oral por causa dos efeitos que pode ter caso ela engravide. Sim. Então a gente evita, só em casos mais avançados. Até, Ana, na questão de câncer, porque existem muitas mulheres que acabam perdendo o cabelo, ou também os homens quando fazem um tratamento de câncer. Eu queria que você falasse um pouco da sua parte emocional. Como é você ver um cliente entrando lá, completamente triste, desgostoso, porque está enfrentando uma doença muito forte, e aí então ele sai completamente remodulado, feliz. Totalmente. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Lá é um espaço que a pessoa entra chorando e sai rindo. Principalmente, eu sou uma pessoa positiva e tento passar isso para as pessoas e a minha equipe de trabalho. Então tem salas individuais, a gente faz um atendimento todo humanitário, todo... Eu deixo deixar a pessoa leve, ela fala o que ela quer, ela faz o que ela quer e leva se quiser. E eu tento, claro, a gente mostra o que vai ficar bem para ela, né? Normalmente o meu cliente, ele vai primeiro lá, antes de fazer o tratamento, para verificar. E no meio, quando faz a primeira sessão, vai, mas só compra depois, normalmente só compra quanto o cabelo está normalmente caindo. E é bom ela ir antes, que aí eu faço uma fichinha, porque aí a gente consegue fazer o mais próximo. Eu trabalho com uma empresa francesa que ela é voltada para quimioterapia. Então as perucas delas não dão alergia, eu tenho que vender minha peruca de baixo para cima, do avesso. O avesso é feito para não dar alergia, para não esquentar, para não machucar. É feita anatômica, então são implantadas à mão, são leves. Eu tenho peruca que pesa menos de 30 gramas. Então a pessoa não vai ficar desconfortada. Não, e é impressionante como que é real, né? É. A gente vendo, é muito natural. A minha inexperiência... Dá para dar um foco aqui, gente? Muito legal. Eu vou te pegar para mostrar. Claro. A minha... Obrigada. Minha Experiência de TV, da próxima vez eu trago coisas mais fáceis de mostrar. Se vocês verificarem aqui na frente, ela é igual o couro cabeludo. Deixa eu mostrar aqui. Dá licença. Ela imita o couro cabeludo. Realmente é muito legal. Ela está mostrando essa parte aqui. Chegou? Isso. É essa divisa que você está falando, né, Ana? Isso. Ela é implantada de dentro para fora. Então não tem um ponto nó de implante. O implante é por dentro para fora. Sim. Imperceptível, praticamente. Era imperceptível. Porque algumas perucas, antigamente, elas ficavam... Não dava para ver. Era só cabelo, né? E essa aqui realmente é muito natural. Elas são... Eu compro sem corte. Então eu dou o corte da pessoa. Ela pode usar curtinho, usar franjinho, usar de ladinho. Pode fazer o que for. É feita de acordo com o perfil da pessoa. Essa, inclusive, serve tanto para mulher, para fazer aquilo, quanto para roqueiro também, né? Ah, o roqueiro com essa franjinha fica demais. E essa linha também de couro. Essa aqui é boa também para quem é roqueiro, igual o Roger Franco, nosso amigo Roger Franco, que ele toca. Não, merece uma volta. Ele é roqueiro. Então essa aqui serve bem para o roqueiro também, né, não, Maurício? Meu pai do céu. Mas não é só colocar, gente. Tem que lembrar que tem todo um procedimento. É colocado de dentro para fora. Tem a medida. Exatamente. É feito de acordo com o perfil da pessoa. É uma peruca diferenciada mesmo. Diferenciada. Agora, eu quero até, para a gente finalizar, porque infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, perguntar à doutora Renata, a importância também da pessoa buscar um dermatologista para saber a melhor solução, talvez se o cabelo começou a cair, algum problema que ela identificou, a importância de passar antes para um dermatologista, até mesmo para o dermatologista aconselhar ou um tratamento, ou então até mesmo indicar a Ana Toma aqui, né? A minha, os dermatologistas, os cabeleireiros e os médicos, os enfermeiros são os meus parceiros. Ai, que ótimo. São os que me indicam. Então, eu agradeço a eles. Exatamente. É uma boa dica, então, até para saber qual que é o melhor caso. É uma boa parceria, porque assim, a gente tem que fazer um diagnóstico, a causa da queda, qual o melhor tratamento de queda, só que os tratamentos de queda de cabelo, eles são tratamentos demorados. Você começa a ver resultado com quatro a seis meses. Então, a pessoa tem que saber disso, você tem que ter paciência de explicar esse paciente para ele ter acididade no tratamento. E aí, se a pessoa falar assim, ah, mas eu estou com pressa, eu quero melhorar mais rápido, né? Ou ainda vai ter um grau de pior, às vezes, você fala, não, vai, faz uma prótese, que aí ela fica mais tranquila, então o tratamento funciona melhor. Então, a prótese não atrapalha o tratamento. Não, não atrapalha. Que ótimo. Ajuda. Que ótimo. Principalmente na questão emocional, auxilia demais, então é muito bom. Olha, a gente quer realmente agradecer a doutora Renata e também a Ana Tompa. Com certeza, enriqueceu muito o nosso programa aqui e tirou muitas dúvidas que a gente tinha também, né? Muito obrigada.